É o seguinte, eu comprei mais de 200 reais em sal no mercado pra descobrir qual é a melhor maneira de salgar a carne. Vamos começar fritando nosso bife e a primeira forma é a mais tradicional, com sal grosso, que na minha opinião é o que eu menos gosto. Fica muito salgado, é um 3 de 10. A segunda é com sal de cozinha, que é a mais comum aqui no Brasil. Eu acho um pouco difícil de salgar tudo por igual, mas funciona muito bem, nota 7,5. A terceira é a nossa pedra de sal de 130 reais, que além de demorar muito pra sal o bife, até que fica boa. Mas o preço não vale a pena. 5 de 10. Depois vem o sal de parrilha, que é um pouco mais fino que o sal grosso, e a dica é colocar só depois que a carne já tá pronta. E nossa, fica bom demais. 10 de 10. E por último tem a cama de sal. A gente enche uma forma de sal, coloca nosso bife por cima e finaliza com mais sal. Agora é só mandar pro forno por 20 minutos. E meu Deus, eu não acredito que isso ficou bom.